oi time está ouvindo a voz do Enzo corre fica atrás da volta lá da volta lá que eu vou tentar achar uma porta por aqui peraí cadê 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 achei uma porta achei uma porta e deixa eu entrar aqui e ah é sem jeito desculpe cadê mais eu tenho que salvar o Enzo eita não ele não tá aqui não tá aqui Enzo você tá aqui agora corre vai tirando e encontra a gente no carro vai tirando cadê o Valentino oi 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 a eu tenho um jeito vai e vamos tá bom não tem que jogar assim mesmo tem que tomar peraí vem 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 bebê E aí E aí E aí Eita! Abre que eles estão vindo! Deu ruído na rua! Por que que tem jeito que o Budaputete está na rua? Oh, roqueiro! Parado aí! Mas o policial não pode falar! Mãos pro alto! O Budaputete já tem a mão pro alto! Ai eu quero ser bem burro! Parado aí! Não! Deu que ter falado! Eu atira nele! Corre! 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 Ah, não precisa de espaço mais! Não! Você pode ter preso mais ainda! O problema é que é o Valentino, né? Cadê o Valentino? Vai! Ele tá fazendo o quê? Vai! O que são as armas verdade? Eu não sei! Ó! É verdade! Por que ele está com essas armas? A gente vai parar em parte agradável agora? Ó! É! Eu vou tentar controlar! Tchau! Tchau!